SEMENTE DA PUTARINHA De madame, essa mina é novinha, 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 novinha e o apelido dela SEMENTE DA PUTARIA Vem na cura o jeito ver, uma mina zabequinha Vem na cura o jeito ver, uma mina zabequinha e o apelido dela SEMENTE DA PUTARIA Ela só tem 13 anos, mas já pensa em carro e moto, couro e roupa do shopping Já fica imaginando, ser mulher de traficante e ter uma vida de madame Essa mina é novinha, 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 novinha e o apelido dela SEMENTE DA PUTARIA Vem na cura o jeito ver, uma mina zabequinha Vem na cura o jeito ver, uma mina zabequinha e o apelido dela SEMENTE DA PUTARIA SEMENTE DA PUTARIA SEMENTE DA PUTARIA SEMENTE DA PUTARIA